O show do Garfield O espião que me alimentava O Garfield, eu sei que você não vai gostar disso Mas a Liz insiste que você precisa perder 5 quilos Por isso vamos pôr você em uma dieta de cenoura e alface E antes que você dê um xilique Porque não vai poder comer mais massa Por favor, entenda Estamos fazendo isso para o seu próprio bem Você entendeu? Você não vai brigar ou assaltar a geladeira Ou coisa parecida? Ah, mas isso é ótimo Eu vou pegar um molho de salada com baixa caloria Perfeito Ele vai estar aqui em 9 segundos Garfield, estou impressionado como você está levando isso numa boa Acho que eu devo desculpas a você Continue comendo assim, Garfield E perderá 5 quilos rapidinho Precisa de um guardanapo? Eu vou pegar para você Foi bem a tempo O restaurante chinês vai entregar em 11 segundos Não, ele não perdeu peso desde a última visita aqui Na verdade, ele ganhou mais 1,5 kg Isso é impossível Ele está em uma dieta super rígida John, para o bem do Garfield Você tem que impedir que ele coma tanto Não posso ficar de olho nele o tempo todo Eu tenho que trabalhar Bom, eu acho que eu tenho a solução Um inventor que tem um gatinho gordo inventou isso Ele chama de monitor motorizado de miau Monitor motorizado de miau? E como isso funciona? Eu mostro Essa coleira tem uma tranca Vou dar a você uma chave para tirá-la depois que o Garfield perder 5 quilos Ela tem um dispositivo rastreador Aonde quer que ele vá, o robô vai segui-lo Focar a câmera nele E mandar um sinal para você Isso é maravilhoso, Liz Eu posso sentar no meu computador em casa e ficar de olho no Garfield Não importa onde ele vá e o que ele coma Pode pegar emprestado Vou te dar uma coleira extra só por garantia Isso não é justo É uma invasão de privacidade É uma espionagem Eu quero um advogado Um advogado chamado Murray Você não tem direito de... O que é que você tem na sua mão, Garfield? O que você tem a dizer sobre isso? É... Quer uma labidinha? Vai sair, Garfield? Não esqueça de que ainda está naquela dieta Não tem permissão para comer nada Nenhuma migalha vai cruzar esses lábios Tá bom, tô mentindo Não tem problema mentir se for uma emergência Imagina eu não poder comer entre as refeições Se isso não for uma emergência, eu não sei o que é A pizza saborosa do Vito Eu não provo uma teste Ah, deve ter umas seis horas Mas eu vou precisar de um disfarce Eu vou devolver esse disfarce em cinco minutos Ou após dez pedaços O que acontecer primeiro? Mamma mia É o alerta laranja do Garfield Pessoal, vamos proteger as pizzas Garfield, onde está aquele lindo gato? Onde está? Olha, ele está aqui Garfield, se você não quer que eu ligue para o John Vai me prometer que não vai mais roubar nenhuma pizza Pela honra de astro de programa famoso de desenho animado Eu prometo Excelente Eu não falei nada sobre lasanha Você é uma ameaça à mozzarella Ele só pegou oito Ah, só oito Ah, isso não é tão ruim Semana passada ele pegou dezessenta e quatro litros de sorvete Ah, o melhor lugar para jantar a comida mais perfeita da natureza Garfield, eu estou desapontado por você Eu também Só consegui oito Você não pode sair da sua dieta Se você comer essas lasanhas Tá bem, tá bem Eu não preciso ouvir ameaça barata Eu sei que será barata e eu sei que é uma ameaça Ah, o que é que está fazendo? Minha lasanha? O que está errado com ela? De repente a lasanha do Victor não é boa o bastante para você? O que você está fazendo? Estou com muitos problemas Ei, é só um gato que não quer comer Mas esse gato, ele, ele come tudo Se ele não quer comer, ninguém vai querer comer Eu tenho que mudar a receita Existem donuts no mundo E sanduíches de carne de porco E camarão frito do tamanho de baleias Mas se o John me vir comer dessas coisas Eu só preciso me certificar de que ele não me veja comendo Esse foi o meu exercício do ano E talvez do ano que vem também Mas funcionou Eu não vejo um monitor motorizado de miau em lugar nenhum Um de cada Não, dois de cada Imagina só o John achar que um balde de parafusos poderia Ponha isso no gelo pra mim Garfield! Vou comer aqui onde ele não pode ver Puxa, mesmo que aquele robô tenha me seguido até aqui Ele não conseguiria filmar e mandar para o John Está muito escuro Não tem jeito Eu nunca vou conseguir escapar daquele robô Pelo menos isso saiu Sem isso o monitor motorizado de miau não será capaz de me rastrear Peraí um pouquinho O John tem outra coleira Se eu jogar essa fora Ele vai colocar outra em mim Tem que ter um jeito dele Desistir de usar essa máquina Ah, eu acho que eu já sei como Está funcionando bem, Liz Agora fico sentado em casa Vigiando o Garfield Para garantir que ele não está comendo entre as refeições É para o bem dele Mas aposto que ele não está nem um pouco feliz Ele não está feliz mesmo Parece que ele foi dar uma voltinha lá no pia Oh, agonia Oh, desespero Oh, desespero e agonia Ah, eu já mencionei desgraça Oh, desespero, agonia e desgraça Horas sem lasanha Dias sem xiaomi de porco com macarrão chinês crocante Como o John pode fazer isso comigo? Ele parece estar bem chateado por eu não deixar ele comer o que ele gosta Você conhece o Garfield Ele está encenando para você sentir pena dele Isso não parece encenação O que ele está fazendo agora? Ele... Ele está indo para o pia Tem um navio lá Um navio bem grande Liz, parece que ele está dando uma última olhada para trás Como se estivesse indo embora Ah, não caia nessa, John Liz, ele está entrando no navio Liz, ele está no navio O Garfield está indo embora Ele está indo para algum outro país Ah, eu tenho que impedi-lo John, John É melhor eu sair antes que eles partam O John deve chegar em uns 15 minutos 10 se ele pegar todos os sinais abertos Eu tenho que chegar a tempo Eu tenho que chegar a tempo Como assim já partiu? O meu gato está a bordo Traz ele de volta Sinto muito Aquele navio está indo para Tóquio Tóquio? Tóquio? Bom, ele sempre gostou de salmão teriyaki Ah, ele foi embora mesmo, Liz O Garfield se mandou para Tóquio Eu acho que eu nunca mais vou ver o meu gatinho Não dá para dizer o quanto eu vou sentir falta dele Claro que dá Basta tentar John Eu sinto muito por tudo o que está acontecendo Se quiser cancelar nosso jantar de hoje à noite Não, não Eu preciso tirar o meu amigo gordo e peludo da cabeça Sabe, eu daria tudo para ver ele de novo Eu não colocaria ele de dieta Deixaria que ele comesse o que quisesse Que tal os donuts da lanchonete do Dave Lá tem trá de tudo Você quer donuts, Garfield? Claro Sabe, Liz, se ele voltasse de Tóquio, eu... Garfield! Você não foi para Tóquio? Como é que me assusta assim? Você sabe o que eu devia fazer? Eu devia... Comprar aqueles donuts para você E no caminho de casa A gente poderia parar no Vito para comer pizza No empódio de taco do IRV Acho que tem comido bastante para você Enquanto eu levo a Liz para jantar Eu volto lá pelas dez Tchau, te vejo mais tarde Olá, cão E aí, vamos ver meu novo programa favorito? Eu tentei fazer ele perder peso, Liz Eu juro que eu tentei É só que ele é o Garfield Eu sei Pode me dar mais um pouco de água? Claro, deixa eu servir para você Opa Desculpe, deixa que eu limpo Me desculpe Me desculpe outra vez Você viu onde a minha costeleta de porco foi parar? John, você derrubou ketchup em mim Isso é ótimo Foi melhor que da última vez que eu derrubei mostarda Eu adoro ver o John em um encontro Onde mais podem ver algo tão engraçado assim? Está com fome, Odd Bom, então é melhor você ir arranjar alguma comida Oh, não é melhor você ir embora E aí Música O Show do Garfield Dias de Cão É, eu tô voando pra terra Eu tenho um estoque da minha comida terráquea preferida Eles chamam de marshmallows Eu consegui um carregamento grande deles Erro, você abriu a porta de segurança Lá se vai seu suprimento de marshmallows Ah não, eu tenho que pegar de volta Que bom te ver de novo, Odd Você não viu alguma coisa caindo do céu, viu? Valeu, Odd Você merece uma recompensa Esse é o biscoito eterno de cachorro E é seu Biscoito interessante, não acha? Ele se refaz a cada mordida Por isso você nunca vai ficar sem biscoito Olha, é melhor você esconder o biscoito naquele buraco Tchau Talvez eu não devesse ter dado aquele biscoito Pode ser que ele tenha um efeito imprevisível no counterráqueo A invenção mais repugnante da história da humanidade O despertador língua de cão Vai amolar o John Aqui diz que quanto mais tempo você tem animais domésticos Mais fica parecido com eles Essa é uma teoria aceita por alguns médicos Mas não é verdade Oi, Odd Também estou feliz em te ver, amigão Eu tenho uns livros no meu carro Sobre essa teoria de que os donos adquirem características de seus animais Vou pegar para você ver Nossa Se eu começar a agir como meus animais Espero ficar como Odd E não como Garfield Eu não conseguiria comer toda aquela lasanha Odd Põe nessa sua cabeça oca de cão Eu já disse para me deixar em paz Não, John Eu não vou jogar o bastão para você e pegar Aqui tem um artigo, John Que diz que os donos raramente agem como seus animais John Acho que ele quer que você esfregue a barriga dele John Isso não tem graça nenhuma Isso é um... Por que será que eu tenho o pressentimento De que seja lá quem for o culpado Só vai piorar as coisas Eu tenho uma carta registrada para o senhor Para, Odd Deveria... Por alguma razão o carteiro foi morder outros carteiros Odd, eu não sei bem porquê, mas eu acho que você é o responsável Eu tenho que descobrir o que está acontecendo É melhor eu procurar as respostas no lugar onde se pode encontrar respostas para tudo o que se quer A internet Vou fazer uma pesquisa assim Cartunista bobo agindo como um cão mais bobo ainda Achei uma sala de bate-papo de gente que assiste a este desenho Garfield não sabe o que a lambida do Odd transmite uma doença de cachorro alienígena L.O.L Então é isso? Garfield está lendo nosso papo online para descobrir o que está acontecendo Afaste-se do teclado Por falar nisso, Odd fan 99, você escreveu meu nome errado O I vem antes do E Se as lambidas deles transmitem essa coisa de cachorro para os outros É melhor mantê-los todos dentro de casa Onde será que eu vou achar uma coleira que sirva no John? Escaparam Tenho que encontrá-los antes que seja tarde Já é tarde Calma, calma, rapaz, você não é um cão Você é o cara que cuida do seguro do John Ele também ficou assim quando o John registrou a queixa Isso, isso, muito bom, homem do seguro Mas eu acho que eu cheguei realmente muito tarde Isso é uma emergência Talvez o governador consiga fazer alguma coisa Se for reeleito Prometo que vão livrar a cidade de todos os animais vagabundos que perambulam por nossa rua Vocês viram só como os funcionários públicos me adoram Eles até mandem meu rosto E esse foi o discurso mais inteligente que o governador fez em oito anos Eu sei que você não costuma fazer isso, mas pense Aconteceu alguma coisa estranha ultimamente? Nosso amigo extraterrestre veio até aqui e deu a você um biscoito estranho? Aham Ela está condenada Nimbus provavelmente está a milhões de quilômetros daqui Eu nunca vou conseguir achá-lo e fazê-lo consertar essa bagunça Saudações, Garfield Nimbus Eu estava preocupado com o efeito que o biscoito de cachorro poderia ter no ódio Então voltei para dar uma olhada Mas eu estou vendo que ele está ótimo Então eu vou indo Não, espere Não vá Deixa eu entrar Deixa eu entrar Não sabe o que está acontecendo por toda a cidade Dá uma olhada O que você acha desses relatos de que uma estranha epidemia está transformando todos os humanos do planeta em cães? Na próxima reportagem, os bombeiros relatam que há filas enormes em quase todos os hidrantes Tudo começou com o ódio e o biscoito que você deu para ele Eu sinto muito Não tem nada que eu possa fazer Não existe antídoto Todo ser humano e animal na Terra em breve se tornarão cães Basta serem lambidos Até você Mas isso é terrível Espera aí O ódio me lambeu hoje, várias vezes E eu continuo eu mesmo Você não foi infectado? Isso pode significar que gatos são imunes Rápido, mostra a sua língua Eu preciso de uma amostra da sua saliva para criar um antídoto Fiz uma amostra de sua saliva e sintetizei uma composição química de sua estrutura molecular Vocês aí na sala de bate-papo devem estar entendendo isso Antídoto criado com sucesso Ótimo Agora só temos que pulverizar em todos aqueles que foram lambidos Início da pulverização do antídoto O que aconteceu? Isso é tão estranho Eu vou cobrar-te um xixi Eu não sei o que aconteceu Espere um pouco, espere um momento Isso é absolutamente... Procedimento bem sucedido Todos os humanos foram descontaminados Eu preciso fazer mais uma coisa Sinto muito ódio, mas você não pode ficar com o biscoito eterno de cachorro Causaria outra contaminação Mas pode ficar com isso aqui Como o biscoito eterno de cachorro funciona? Ah, é assim Basta dar uma mordida E o biscoito se refaz Então você morde outra vez E o biscoito se refaz de novo Mas eles não fazem... Não Não existem lasanhas eternas pra gatos Droga Tchauzinho de novo, meus amigos Vamos lá, vamos comer Eu sei que é estranho, rapazes Mas eu tô com uma vontade de comer a comida do Odd Nimbus disse que em algumas pessoas os efeitos demoram mais pra passar Bom, até que passem Acho que você é quem vai precisar levá-lo pra passear Tchau 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 O Show do Gato A História dos Gatos Bem-vindos todos vocês que precisam desesperadamente aprender Hoje vamos aprender a história, a lenda do animal mais inteligente deste planeta Nem de longe Nas milhões de espécies que habitam este planeta Nenhuma evoca ou merece tanto respeito e admiração quanto o gato Sinto muito perdedor Obviamente o gato cujo nome científico é Félix Cactus É um animal mais régio da Terra Nós podemos traçar a história do gato até os tempos pré-históricos Época em que os tigres dente de sabre viviam por aqui O poderoso dente de sabre era o mestre da Terra Grande caçadora, graciado com sentidos de visão, audição e de olfato apurados Sempre que ele vistava um delicioso rato pré-histórico, seus instintos felinos entravam Seus desejos primitivos tomavam conta dele E ele se tornava uma fera enlouquecida e nada podia o retorno Infelizmente o tigre dente de sabre desapareceu da face da Terra há treze mil anos Vamos para a nossa segunda lição No Egito Antigo, os gatos eram adorados como deuses e deusas Como deveriam ser de fato até hoje Nós adoramos você, nós adoramos você, adoramos seu chapéu, você é demais Obrigado, obrigado, isso não é necessário O que eu estou dizendo? Mas é claro que é E agora vamos dançar Ah, bons e velhos tempos Antigamente eles sabiam como tratar um gato Vejam isso Na Idade Média, o Rei de Gales declarou que os gatos não só eram charmosos e inteligentes Mas também valiosos Desse dia em diante Eu decreto que todos os gatos serão respeitados e protegidos São charmosos, inteligentes e o mais importante São valiosos caçadores de ratos Ah, tire esse cara daí Vejam como os gatos adoram comer ratos Relaxe, eu não vou comer você Não vai? Não, só faça de conta E assim começou o mito de que gatos comem ratos Mas é claro que não Pense um pouquinho, cão Isso é um rato Isso é uma pizza Qual você prefere comer? Seria errado Muito errado pensar que o gato só serve para acabar com os ratos De fato, os gatos estão por trás Se é que não são os responsáveis diretos pelos grandes momentos da história Por exemplo, no deserto árabe há muito tempo Tome, meu gato Eu embrulhei a sua comida nesse saco feito de estômago de ovelha Aí dentro vai encontrar ratos Oh, que delícia Ratos para eu comer E aqui tem um pouco de leite de cabra Ah, isso é um pouquinho melhor, mas não muito Não dá pra gente dar uma parada e comer comida chinesa Tem um lugar a uns 20 quilômetros daqui Já andamos muito hoje Vamos parar por aqui Nossa, como está quente Como não vou comer rato, só me resta o leite de cabra Peraí, tem algo errado com esse negócio Está endurecido, parece tipo uma colhada de leite azedo Alguém tem um biscoito aí? Hum, triplamente gostoso Acho que eu acabo de inventar uma nova comida Olá, eu também queijo Mas que invenção maravilhosa Eu acho que eu vou chamá-la de queijo Agora ele teve a coragem de dizer que os gatos inventaram o queijo Que coisa ridícula Todo mundo sabe que foram os ratos que inventaram o queijo Mas além de inventar o queijo Os gatos contribuíram muito com outras coisas maravilhosas Por exemplo, em Florença, na Itália, em 1503 Esse cara aí é Leonardo da Vinci Isso, isso E eu posso ver como vai ficar agora Não é bem o que eu chamo de obra-prima Pare, gato Pare, pequeno rato Vocês vão arruinar a grande pintura que estou fazendo E que está destinada a ficar para sempre Pendurada nas galerias ao redor do mundo Minha linda pintura Peraí, fica calma aí, Léo Isso não está tão maravilhoso assim Eu posso fazer melhor pintando com meu rabo Agora, o que devo pintar? Já sei A sua irmã Shirley Horrível Mas la gente que compra obras de arte tem péssimo gosto Muito bem, gato O que você quer como recompensa? Bom, há muitos anos atrás Meus ancestrais inventaram o queijo E eu estava imaginando Se você, sendo italiana, claro Poderia combinar queijo com molho de tomate E colocá-los entre camadas achatadas de macarrão E quem sabe, digamos Aquecer tudo no forno por uma hora a 200 graus E essa agora? Um gato inventou a lasanha É, e pintou a Mona Lisa Em 1804, no estúdio do grande compositor Ludwig von Beethoven Não, não, não Ai, ai, ai Está tudo errado Ah, olá, Amadeus Já pegou algum rato? Faça isso outra vez Excelente Obrigado, Amadeus Você merece uma saborosa recompensa Essa é a mais pura verdade Um gato foi o responsável pela quinta sinfonia de Beethoven Brilhante Ah, para com isso, para com isso, não mentira Ah, peraí, peraí Isso de cima de mim Corre, pessoal Vem o tempo Eu sou humilde de vocês Sou eu Que falação é essa? Que os gatos são isso Que os gatos são aquilo Do jeito que você falou Parece que os gatos fizeram tudo o que tem de bom Mas eu não posso reescrever a história Eu posso? Foi exatamente isso que você fez Diga a verdade pra eles, Garfield Bom, aconteceu quase assim Ah, verdade Ou vamos contar ao John Quantas pizzas colocou no cartão dele no mês passado Tá bom, tá bom Senhoras e senhores Deixei de mencionar alguns pequenos detalhes na história Que eu acabo de contar a vocês Peraí, tem algo errado com esse negócio Está endurecido Parece um tipo de coalhada de leite Isso é muito gostoso Muito saboroso É, muito gostoso Eu acho que devemos chamar de queijo Queijo? Por quê? Porque parece mais com queijo do que com qualquer outra coisa que eu possa pensar Então tá, pessoal Vamos registrar esse momento histórico Todo mundo olha pra câmera e diga a gente Aquela história sobre o Leonardo da Vinci Bom, é verdade tudo o que eu contei Ou quase Está arruinada Tá bom, parece mesmo Talvez você devesse pintar uns palhaços Ou Elvis de veludo preto Ei, eu sei como dar um jeito nisso Na verdade, não está tão ruim Não está nada ruim Alô? Está sim É pra você É do Louvre, em Paris Souberam da sua nova pintura As notícias voam no mundo das artes O Louvre? O Louvre! Este é o maior museu de arte do mundo Pequenino rato Quero recompensar você Quero fazer uma coisa maravilhosa para você Eu tive a ideia de uma coisa chamada Lasanha Lasanha? Não, ninguém nunca vai querer comer uma coisa chamada Lasanha Quem diria? E tem também aquela história sobre a Quinta Sinfonia do Beethoven Amadeus, tem um rato aqui Olha, até que pra alguém que não escuta bem Ele é muito bom pra ouvir ratos Vai lá pra fora, amigo Agora eu vou ter que caçá-lo Não adianta Nem ao menos sei como começar a minha Quinta Sinfonia Talvez eu devesse pular esta e ir logo para a sexta É isso Genial! Obrigado, ratinho Muito obrigado Bom, como vocês viram Apesar de os gatos terem contribuído para a história Os ratos também ajudaram Carfield, isso foi demais Eu o choquei mal Você é um gato bem correto Tem razão É preciso ser um grande gato para fazer uma coisa dessas Valeu Ai, muito obrigado Tchau, até o próximo Tchau Mas é claro que não vamos colocar no ar toda aquela história sobre os ratos Na hora de editar a fita, vou exibir apenas a parte sobre como os gatos são importantes Esse DVD é um programa que acabamos de fazer Eu deveria mandar para a emissora para que eles pudessem exibir para todo o país Mas eu não farei isso Essa vai para o lixo Em vez disso, eu vou mandar esta outra que não tem nada sobre os ratos Somente sobre os gatos e seus feitos maravilhosos Claro que não é justiça Essa é um subterfúgio Além disso, me diga uma coisa realmente inteligente que os ratos tenham feito Bom, em primeiro lugar Somos muito bons em trocar vídeos Tchau 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 Tchau